Oi, gente! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre boinas. De uns tempos pra cá, eu comecei a aparecer usando algumas boinas em fotos lá no Instagram. E eu confesso que eu tô amando. Eu acho que é um acessório muito charmoso, que dá um up no look. E tem tudo a ver com outono, inverno, que a gente tá vivendo agora, né? Então eu quis trazer esse vídeo pra inspirar vocês. Vou dar dicas de como usar nos nossos cabelos cacheados, crespos e ondulados. E vou mostrar também alguns looks pra vocês se inspirarem. Algumas boinas diferentes, né? Algumas cores, enfim. Pra vocês irem printando e pegando várias ideias, tá bom? Se vocês gostam de vídeos assim, dando dicas de estilo, de acessórios, de penteados. Cliquem muito aqui no gostei. E me contem nos comentários quais os próximos vídeos nesse formato que vocês querem ver. E fiquem ligadas aqui no canal, porque nesse mês de junho estamos tendo Ana todo dia! Vídeos novos todos os dias aqui no canal, meio-dia, tá bom? Então eu espero vocês aqui. Seguinte, eu vou começar mostrando várias inspirações, várias fotos, pra vocês irem pegando as dicas, pegando as ideias. Tirem print à vontade, salvem aí no celular de vocês, pra que vocês possam se inspirar depois. Beleza? Primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês algumas fotos minhas, né? Algumas fotos que eu postei lá no Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue, você tá perdendo conteúdos exclusivos por lá. Fica de olho. A primeira foto é essa, que vocês estão vendo. Eu tô, inclusive, com esse mesmo vestido que eu tô aqui. E eu coloquei essa boina preta. Eu tenho duas boinas apenas, ó. Uma preta e uma beige. E eu vou usar elas pra fazer os penteados aqui nesse vídeo. E com esse look, eu achei que a preta iria dar mais certo. E eu amei. Fica aí a inspiração pra vocês. Esse próximo look, eu também usei a boina preta. Eu também tava com uma peça xadrez cinza. Mas no fundo, eu tava com essas peças mostardas, né? Uma saia e uma blusa mostarda. E eu acho que combinou super. No próximo look, eu também tava com a boina preta. Coloquei esse sobretudo vermelho, que já é bem chamativo, né? E aí, pra complementar, o cinto é preto. O vestido, né? Que eu tô por baixo também é preto. A bota preta. E a bolsinha marrom pra dar uma outra corzinha ali também. Nesse próximo look, eu usei a boina beige. Ela é tipo um tricôzinho. E eu achei que ela deu super certo com esse look. Eu acho que se eu tivesse colocado a boina preta nesse, já iria ficar algo muito pesado. E esse look também, ele não é um look tão, tão inverno. Ele é mais outono, né? Então, ele é um pouco mais fresco. Eu não coloquei nenhuma meia calça, nenhum casaco. Então, eu achei que a boina beige deu mais certo, assim. Ficou com uma pegada mais leve mesmo. Agora, vamos pras inspirações do Pinterest. Nessa primeira foto, a moça tá com uma boina meio que xadrez, assim. Um tom de verde mais escuro. Combinando com esse casaco de pelo. O que eu achei muito, muito bonito. Eu acho muito legal isso de você combinar a cor da boina com a cor da roupa. Esse look não é tão a minha cara, né? Não é tão o meu estilo. Mas eu achei legal a combinação das cores que ela fez. Esse próximo look, eu achei muito interessante. É um look totalmente monocromático. Ela colocou tudo, tudo da mesma cor. Sapato, bolsa, boina, enfim. Eu também não sou muito de usar looks, assim, completamente monocromáticos. Mas pra quem gosta, fica aí a inspiração, né? Do look monocromático com boina. Nesse próximo look, vocês podem ver uma boina branca. O que eu achei lindo, lindo, lindo. Ela tem o cabelo marrom, né? Castanho. E eu achei que o contraste do cabelo com a boina branca ficou maravilhoso. E ela tá com a blusa branca também, né? Eu achei que ficou lindo. E, enfim, eu amei mesmo muito essa boina branca. Eu já tô aqui pensando. Eu tô aqui querendo outra. Nesse próximo look, ela tá com a boina vermelha. Que combinou com a escrita, né? Da camiseta. O que eu acho que fica bem legal também. Eu acho a boina vermelha muito, muito linda. Eu também tô... Eu tô querendo uma boina vermelha. Eu achei que esse look ficou bem legal também. Reparem como o look dela tá mais descontraído, né? Então, só porque o look é com boina, não precisa ser necessariamente um look super, hiper, mega romântico, sabe? Você pode colocar uma camisetinha, colocar um casaco mais descontraído. Que fica bem legal também. Esse próximo look também tem uma boina vermelha. E ela tá com uma roupa xadrez, né? Um casaco xadrez. E eu achei que ficou lindo. Eu já fiquei imaginando esse vestido aqui que eu tenho com uma boina vermelha também. Ah, uma dica que eu dou pra vocês é colocar uma cor no batom, né? Por exemplo, nessa primeira foto que eu mostrei pra vocês, eu tô com esse vestido cinza, a boina preta. E aí, pra dar uma cor a mais, eu coloquei o vermelho. E eu acho que essa combinação de vermelho, cinza e preto fica lindo pro inverno. É bem assim, outono, inverno, sabe? Eu gosto muito. Esse próximo look é com uma boina azul. E eu fiquei apaixonada. Eu não sei se eu usaria, assim... Quer dizer, eu acho que eu usaria esse look. Tá muito lindo. Já ia falar nesse vídeo que eu não gosto de boinas coloridas, mas eu já tô começando a mudar o meu pensamento. Porque essas combinações aqui estão muito bonitas, assim. Eu acho que tá tudo combinando, tudo conversando. Essa daqui é a Julia Engel, eu sigo ela no Instagram. E eu amo os looks dela, sério. Ela tem um estilo, assim, que eu gosto muito, que eu me identifico muito. E ela colocou a boina azul escuro com esse cachecol, né? Essa sharp marrom, que eu achei que ficou maravilhoso, sério. E reparem também, a estampa do sobretudo que ela tá, conversa com a cor da boina, com a cor do cachecol também. Eu acho que isso conta muito na hora de montar a produção. Esses próximos looks são com a boina amarela. E eu confesso que eu também fiquei, assim, bem surpresa. Porque eu achei que ficou lindo, gente. E eu também, sério, se você me falasse de boina amarela, eu já ia falar, não, não gosto. Mas vendo essas fotos, nessa boina mais num tom de mostarda, né? Eu achei que ficou bem bonito. Na primeira foto, como vocês podem ver, ela tá com um blazer xadrez. Eu acho que xadrez e boina dá muito, muito certo. Eu acho que combina demais. E na segunda foto, ela tá com a blusa de listras, que eu acho que também combina muito, assim. Fica um look muito parisiense, sabe? Listras e boina. Ela colocou uma jaqueta jeans por cima. Eu acho que ficou muito, muito lindo. Sério, eu amei essa composição desse look de listras, jeans e boina. Achei que ficou lindo. O próximo look também é um look bem monocromático. E também é da Julia Engel, que eu comentei com vocês, né? Que eu gosto muito do estilo dela. Mas esse look, por completo, eu não sei se eu usaria. Eu acho que é usado, assim, demais pra mim. É até o óculos vermelho e tal, bem monocromático mesmo. Mas pra quem gosta, fica aí a inspiração, né? Eu gosto muito das peças, eu gosto muito do, tipo, do look no geral. Mas eu não usaria tudo da mesma cor. Eu daria uma neutralizada em algumas coisas, sabe? Próximo look é com essa boina que tem tipo uma viseira, sabe? E eu acho esse tipo de boina muito estiloso. Pra quem gosta de um estilo mais despojado, assim, eu acho que combina demais. Ela colocou também na foto uma calça xadrez. Tão vendo que dá super certo? Esse moletom marrom também combinou, porque a boina é um tom de bege. Esse próximo look também é com essa boina, né? Nesse estilo, só que toda preta. E ficou lindo também com esse casaco bege. Eu acho que esse tipo de casaco, assim, sobretudo, quando você coloca uma boina, meio que, sabe? Parece a cereja do bolo. Fica a coisa mais linda. Mais um look com esse modelinho de boina. Essa é bege e tem como se fosse uma corrente, assim, pra dar um detalhe a mais. E reparem que o sobretudo dela é quase da cor da boina, né? Assim, nesses mesmos tons de bege. E eu achei que ficou lindo. E aí, pra deixar o look mais descontraído, ela colocou um all-star. O que eu achei que ficou muito legal. Nesse look, se eu visse ele sem, né, mostrar os pés, eu já imaginaria uma bota, alguma coisa assim. Mas o all-star me surpreendeu e eu achei que ficou lindo também. Mais um look com boina preta. E reparem uma coisa nesse look. Ela tá com um casaco bege, uma roupa toda preta, uma bolsa preta. E aí, pra dar um tchan no look, né? Ela colocou esse lenço amarrado na bolsa. O que eu achei que ficou muito lindo, porque colocou uma informação a mais no look, né? Jogou uma estampa ali. Eu achei que ficou bem legal. E reparem como a boina preta, ela é, ao mesmo tempo, assim, discreta. Então, pra quem nunca usou boina, quer começar a experimentar, experimenta uma boina preta, né? Principalmente pras meninas que têm cabelo preto, porque eu acho que pode ter uma ótima boina de entrada. Próximo look com essa saia midi, esse sobretudo. Eu amei, fiquei apaixonada. Eu só trocaria o sapato, porque eu não sou muito fã desse modelinho, assim, ter esse negócio do bico, porque eu sinto que me achata muito. Mas, no geral, eu amei. Se não me engano, ela tá com um penteado, assim, parece até uma trança. Eu achei que ficou lindo, lindo, lindo. E pras meninas que têm cabelo liso, a trança com a boina fica maravilhoso. Se inspirem, viu? Próximo look com um vestido midi, um sobretudo bege. Boina bege, bolsa bege e sapato preto. Eu amei essa combinação. Fiquei, assim, apaixonada. Já fiquei querendo copiar. Eu amo essa coisa de combinar o sobretudo com a boina. Eu acho que fica muito lindo. Me lembra muito os filmes de época, assim, sabe? Me dá a impressão de que as moças compravam os casacos junto com as boinas, sabe? Mais um look combinando a boina com o sobretudo. Esse, na verdade, parece mais um cardigan preto, né? Comprido. Mas ficou lindo também. Eu amei. Ela colocou uma meia calça fininha pra dar uma esquentada no look. Eu acho que fica lindo. Meia calça com boina também. E vestido. Sério, eu sou apaixonada. Esse look também me surpreendeu demais. Porque eu jamais imaginei que eu iria gostar de uma cor de boina assim. É um tom mais esverdeado. E eu achei que ficou lindo, né? Combinando com cachecol. Eu só não usaria essa bolsa. Mas o restante do look eu achei lindo. E combina muito pras meninas que são ruivas. Então fica aí a dica pra vocês. Esse próximo look também me surpreendeu demais. Essa boina rosinha. Olhem só que coisa mais fofa. Eu acho muito bonito a combinação de rosa com vinho. E é isso que esse look traz. Eu acho que ficou lindo. O casaco também bege. Complementou super. Enfim, essas cores conversaram muito bem. Ficou lindo. Nessa próxima foto, vocês podem ver uma boina num cabelo cacheado, crespo, né? Com penteado mais de lado. E ficou lindo também. E mais uma foto aí pra vocês verem. A boina é preta ou verde, se não me engano. Eu acho que é preta. Acho que o efeito que deixou mais esverdeado. Fica aí a inspiração pra vocês também. E agora, bora fazer os penteados. Eu tô de coque. E eu vou soltar o meu cabelo. Vocês vão ver que bagunça que vai ficar. Mas é bom que vocês vão ver que esse tipo de penteado, né? Com boina. Ajuda muito naqueles dias que o seu cabelo não tá nos melhores dias, sabe? Então a gente vai fazer uns truques aqui. E vai dar tudo certo. A raiz do meu cabelo tá bem esticada por causa do coque. Tá uma loucura, mas vai dar certo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pente e vou dividir o meu cabelo aqui de lado. Vou pegar um sprayzinho aqui e vou dando uma ajeitada. Vou pegar um gelzinho também. E vou aplicando aqui, ó, nessas mexinhas da frente. Aí eu vou fazer o nosso querido torcidinho. É só você ir, ó, puxando o cabelo e torcendo ele pra trás. E prende bem firme com o grampo. Eu vou dar umas dicas também pra vocês de como deixar a boina mais firme no cabelo, sabe? Aí eu vou prender o meu cabelo aqui de lado e bem baixinho. Tem que ser bem baixinho mesmo pra facilitar na hora de colocar a boina. Pra realçar mais. Como o cabelo não tá nos seus melhores dias, eu vou borrifar o sprayzinho aqui pra dar um up. E aí você vai dando uma amassadinha e tal. Aí eu vou colocar a boina preta aqui pra vocês verem. Essas duas boinas eu comprei no site Shen. Shen, Shen. E lá tinham vários modelinhos, mas essas aqui foram as que eu mais gostei. Ui, derracei bocura. Pronto, coloquei ela aqui, encaixei. Essa preta, o modelinho dela, encaixa com mais facilidade, ó. Fica firme. Mas se você quiser, você pode colocar algum grampinho assim pra garantir. Eu gosto de deixar elas assim mais de ladinho. Mas tem gente que gosta de colocar no meio, enfim. Aí você arruma do jeitinho que você gosta. Coloquei ela aqui do outro lado. Estilo essa foto aqui, que eu usei a boina beige. E fica legal também. Mas essa preta parece que eu prefiro pro lado de lá. Enfim. Aí você vai vendo qual o lado que dá mais certo. Qual o lado que a boina fica mais bonitinha, sabe? E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu encaixo essa boina beige. Porque na verdade, na verdade, ela é de tricô. E ela seria pra encaixar assim, ó. Mas eu me sinto uma chefe de cozinha. Eu não gosto. Eu não sei. Não rolou pra mim desse jeito, sabe? Aí o jeito que eu arrumo ela, ela fica no mesmo modelo da preta. Vocês vão ver, ó. Pego ela. Coloco aqui assim. E vou prendendo com grampos. Porque como ela é de tricô, os grampos encaixam nos buraquinhos, sabe? E tcharam! E fica, ó. Firmezinho. Fica bem no estilo dessa daqui. Um outro penteado que você pode fazer é o coque. Você vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, né? Prender do mesmo jeito. E aí você vai enrolar o cabelo fazendo um coque. Assim, ó. E vai prendendo com grampos. Ai, gente. Olha que vintage. Fica muito legal esse tipo de penteado pra usar casquete também em festas, sabe? Em alguma comemoração, alguma coisa assim, à noite. Acho que fica lindo. Ou até durante o dia também. Enfim. Aqui a gente pode até, ó. Puxar um baby hair. Me conta aqui nos comentários qual penteado, qual inspiração você gostou mais. Um beijo. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau! 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 Tchau!